Olá pessoal, sou o professor Antônio Guizo e hoje a gente vai ver definições de objetivo final e objetivos intermediários. O que são isso num projeto de pesquisa, no desenvolvimento de uma pesquisa? Essa é uma aula para o curso de metodologia da pesquisa, como eu vou deixar aberta, vou me apresentar um pouco rapidinho aqui. Eu já coordenei curso de mestrado durante um bom tempo, orientei dissertações de mestrado, iniciação científica, TCC, sou pesquisador CNPq, coordeno uma editora universitária. Então eu tenho uma experiência considerável na área do desenvolvimento de pesquisas acadêmicas e vou tentar passar hoje um pouco dessa experiência para vocês. Então, o que é um objetivo? Segundo o vergar, o objetivo é um resultado, algo que você pretende alcançar. A gente pode dividir em dois tipos esses objetivos. O objetivo final, o objetivo principal, o objetivo central da pesquisa, que é o que vai dar resposta ao problema de pesquisa, que a gente já viu em outro vídeo o que é. E os objetivos intermediários, objetivos intermediários são como uma escada, são como degraus e atingindo os objetivos intermediários, você vai conseguir atingir o objetivo final, vai conseguir atingir o resultado final da sua pesquisa. Então os objetivos intermediários são os passos, a gente pode colocar assim, que você precisa dar para atingir o objetivo final que você traçou para a sua pesquisa. A gente viu aqui nas outras aulas, então a pesquisa começa sempre num problema, dentro de um tema de pesquisa, dentro de uma área do conhecimento, começa de um problema que tenta responder uma lacuna, algo que não foi ainda respondido ou respondido adequadamente dentro do conhecimento científico. Esse problema é uma pergunta, a resposta a essa pergunta vem inicialmente de uma forma prévia, na forma de uma hipótese, vem como uma hipótese do que você poderia, do que poderia ser a resposta a esse problema. E na construção da pesquisa, então agora entra essa parte, a gente coloca um objetivo final, um objetivo central e alguns objetivos intermediários. Aqui a Vergara vai dar para nós um exemplo, um exemplo bem interessante para vocês verem. Então qual foi o problema dessa pesquisa? Alguns autores têm afirmado que a produção científica brasileira em organizações está fortemente calcada em referencial estrangeiro, sobretudo no de origem americana. Quais as possíveis consequências desse fato para a administração no Brasil? Ou seja, os referenciais teóricos da administração, eles estão na literatura americana, também na literatura europeia, e não são pautados numa literatura, em pesquisas que acontecem no Brasil. Então são realidades socioeconômicas diferentes. Então o autor está pensando aqui qual o problema, o que isso gera na produção do conhecimento e administração. Ele coloca como objetivo final, apresentar a consolidação de reflexões sobre as possíveis consequências para a administração no Brasil das referências utilizadas por nossos autores. Objetivo central da pesquisa. Quais são os objetivos intermediários? Levantar as nacionalidades das referências utilizadas por autores brasileiros de análise organizacional. Levantar as principais razões que levam esses autores à utilização de referências estrangeiras. Dessas referências e explicar o porquê de tal uso. Então como você pode ver, os objetivos intermediários, eles são alguns passos que vão ser necessários para concretizar o objetivo final. Sem esses passos você não chega no objetivo final. Então geralmente quais são as dificuldades que a gente vê os estudantes encontrando? Os estudantes delimitam o seu objetivo central, o objetivo final da sua pesquisa, e têm uma dificuldade em traçar os objetivos intermediários. O que são então os objetivos intermediários? São esses passos, esses pequenos avanços que você vai construindo na pesquisa até você conseguir atingir o seu objetivo final. Então é como se fosse um desdobramento do objetivo final. Isso que são os objetivos intermediários. Como o próprio nome diz, eles estão no meio entre o início da pesquisa e o resultado final. Vamos ver um outro exemplo também de Vergara. Então agora o problema da pesquisa. Como compreender o fenômeno organizacional da administração da comunicação interativa nos encontros de serviço por meio da metáfora de um espetáculo teatral? Ou seja, ali através da ideia do teatro, da noção do teatro, ele vai entender essa questão da administração, da comunicação interativa, no fenômeno organizacional da administração. Qual o objetivo final dessa pesquisa? Desenvolver uma referência para observação e tratamento da administração de serviços a partir da abertura do diálogo entre artes cênicas e marketing de serviços. Os objetivos intermediários. Os passos para que se chegar nesse objetivo central, nesse objetivo final. Analisar as situações de comunicação interativa em serviços. Investigar a teoria de palco e bastidores, sua origem, aspectos e conceitos aplicados. Examinar princípios e técnicas teatrais passíveis de aplicação ao problema. Ampliar os fundamentos de conjugação entre teatro e serviços. Novamente, então, aqui nós temos uma série de passos, alguns avanços intermediários, até que se chegue no objetivo final dessa pesquisa. Uma outra forma de construção, uma construção alternativa, é você não colocar objetivos intermediários, não citar objetivos intermediários na sua pesquisa, e trocar esses objetivos intermediários por um certo roteiro. Porque os objetivos intermediários, eles vão te dar mais ou menos um passo a passo do que você tem que fazer. Então, você pode substituir essa construção por um roteiro de perguntas. Essas perguntas vão sendo respondidas uma a uma, e a partir dessas respostas, aí sim você chega no seu objetivo central de pesquisa. Então, vamos ver aqui o problema, nesse exemplo que também é retirado de Vergara. Na época em que vivemos, em que há tanta redução nos postos de trabalho, que importância é dada a lealdade institucional no contrato psicológico que se estabelece entre os trabalhadores formalmente empregados e as empresas que os empregam? Quais são as questões a serem respondidas, então, nesse roteiro? Quais são as evidências de redução nos postos de trabalho? Que é a lealdade institucional? Quem são e como são levados a efeitos contratos psicológicos? Então, a diferença é, na verdade, uma forma de construção. Não difere muito no resultado. É como você constrói a sua pesquisa. Então, aqui teria um objetivo central, e as questões a serem respondidas são esses objetivos intermediários, objetivos específicos, também são chamados assim. E a diferença principal da construção é que os objetivos, geralmente, quase na maioria dos casos que eu observo, eles são construídos a partir de um verbo no infinitivo. E aqui o roteiro de pesquisa é construído a partir de perguntas. Então, essa foi uma aula bem breve. Foi sobre a diferença entre um objetivo central e objetivos intermediários ou específicos. Até mais!